Fala galera, essa é a terceira edição do RTF Responde, com as perguntas que vocês deixam no campo de comentários, no Facebook, no Instagram e no Twitter do canal RTF. As perguntas de hoje são... Pergunta do José Vitor de Caixa. Qual a melhor maneira de evitar de bater canela com canela com seu adversário? Tem uma dica especial para você evitar isso. Não chute, não lute Muay Thai. Essa é a melhor maneira. Enfim, quando você treina Muay Thai, o canela com canela é inevitável, acontece. Você vai chutar, o colega vai chutar, bate canela com canela, você vai bloquear um chute. É normal, faz parte do jogo. Então, o canela com canela, na trocação, no Muay Thai, é normal. Pergunta do Igor Pustodio. Sobre o vídeo jab seguido de cotovelada, no caso da cotovelada com a mão do direto, eu iria com mais força, por ter um giro maior no quadril? Então Igor, se tratando do jab seguido da cotovelada com a mão do direto, obviamente vai ser um golpe bem mais contundente. Mas no vídeo em que falamos do jab e cotovelada, tratamos da mesma mão. Esse assunto vai ser abordado no próximo vídeo. Então, continua acompanhando e vamos falar da execução técnica do jab seguido da cotovelada da mão do direto. Acompanha o canal. Pergunta do Gustavo 99. Qual a diferença do cruzado e o overhand? Acima de tudo, uma dica bem bacana é você dar uma olhadinha em nossos vídeos em Fundamentos do Box, cruzados e uppers, onde falamos sobre a execução técnica do cruzado. Também temos um vídeo que é como desferir o overhand. Então você vai poder ver detalhadamente a diferença entre um golpe e o outro. Basicamente, o cruzado é um golpe que é desferido de maneira curva na horizontal, na curta distância. E o overhand é um golpe que pode ser desferido na longa distância e avançando, que é um golpe que vem de cima para baixo. O nome já diz, overhand, ou seja, sobre as mãos. Beleza? Dá uma olhadinha lá e confere no nosso canal, que tem dicas que vão te ajudar a diferenciar bem os dois golpes. A próxima pergunta é do Yuri John. Em relação aos cruzados, o que é melhor para eu iniciar uma sequência? Bloquear o cruzado do adversário ou passar por baixo do braço dele? Essa pergunta provavelmente vocês já estão na curta distância, pois ambos estão jogando os golpes curvos, né? Acabou de receber um cruzado. Varia muito. Se você está realmente muito colado com o seu adversário, você não vai ter ângulo para pendular. Se você receber um cruzado, você vai ter que bloquear e prontamente estar respondendo com outro cruzado, né? Porque você está muito colado, mas se você está na média, para a curta distância, você ainda tem espaço para trabalhar os pêndulos e responder com cruzados, tá? Mas varia muito também se você tem uma boa resposta aos golpes ou se você tem um problema excelente na execução de pêndulos. Se você tem um pêndulo excelente, você vai manter um controle de distância, você vai trabalhar melhor. Mas tudo pode acontecer, é questão de avaliar o momento da luta. É realmente uma variável muito grande, difícil de falar. Próxima pergunta é do Ricardo Júnior. Eu queria saber o que fazer para não ter receio de levar golpes. Então, Ricardo, essa de você não ter receio de levar golpes é uma coisa que vem com o tempo. Realmente no começo, algumas pessoas têm um pouquinho de receio. O legal é você fazer sparring com pessoas do mesmo nível que você, para que você não venha a ser contundido. Ou o que você faça com pessoas de nível mais alto, mas que saibam segurar e cadenciar da maneira que você determina o sparring. Para que você não venha a se lesionar, não venha a se machucar e não venha a criar mais receio ainda de fazer sparring. Lembre-se, use bastante proteção, caneleira, cotoveleira, capacete, luvas grandes. Isso vai ajudar bastante a você se soltar, ter um jogo mais fluido e perder um pouco esse medo de tomar um soco na cara. Pergunta do Fernando Domiciano. Tem algum jeito de fortalecer a região da costela? Então, a costela em si, o osso, infelizmente não. Mas a musculatura, os músculos oblicos, sim, há como fortalecer. Você pode dar um confere no nosso vídeo de exercícios abdominais, que falamos um pouquinho sobre como fortalecer a região abdominal. E teremos próximos vídeos mais exercícios sobre fortalecimento abdominal e a região do tórax. Então, continua acompanhando o canal, mas tem jeito sim, dá para ficar um pouquinho mais rígido ali. E também tem a maneira de você, quando estiver recebendo golpes na região tórax, no corpo, você não deixar as costelas abertas, deixar de forma a que você venha proteger as suas costelas dentro da sua musculatura. Então, você deixa sem ar, deixa mais vazio. Então, você consegue se portar melhor os golpes na região tórax e abdominal. Pergunta do Márcio Filho. Qual a sua inspiração para começar a lutar? Qual o seu atleta favorito? Então, Filho, falando do meu atleta favorito, é difícil falar de um só, mas tem muitos atletas que são referência para mim. Alguns que eu tive a oportunidade de conhecer e outros não. Mas é difícil não falar de minotauro, minotouro, esses atletas que vieram difundindo muito o esporte. Mas um atleta para mim que é referência tanto como pessoa é o Glover Teixeira, José Aldo e alguns outros brasileiros que tiveram um começo bem conturbado, batalharam muito para chegar no topo. Então, eles são referências para mim. Eles são, posso considerar, meus atletas favoritos. Nem tanto na questão de estilo, mas na questão atleta e pessoa. Também um atleta de outro, Machida, também. É um atleta que eu acho muito bacana, tanto a postura dele dentro como fora do octógono. E quanto à inspiração para começar a lutar, eu não sei. É uma coisa que eu não sei explicar muito bem. Eu achei que eu queria fazer isso, eu gosto disso. Então, um dia comecei e assim foi. Comecei a praticar artes marciais com 9 anos de idade. E tive um tempo que eu fiquei parado ali, sem praticar. Mas esse meio sempre me cativou, achei muito interessante. E acabei voltando e estou aí até hoje. Próxima pergunta é do Nick UFC ou Bela. Como lutar com alguém que não para de vir para cima, mesmo apanhando? Se ele não para de vir para frente e você está batendo, continua batendo nele. Brincadeira. Mas olha só, esse fato do atleta muito sagaz, que vai muito para frente, você pode usar seu favor. Quando você joga na trocação, recuando, você está sempre um passo à frente do seu adversário. Você pode escolher a direção que você vai. E vai sempre saber onde ele vai estar, porque ele vai seguir você. Então você pode escolher a direção que você vai. Se você vai recuar para trás, na diagonal, ir para a esquerda, para a direita, fazer uma fuga em meia lua. E ele, obviamente, vai te seguir. Então você vai estar um passo à frente dele. Então você pode tirar essa vantagem para estar contra-golpeando e jogando golpes de encontro com o seu adversário. Fazendo, então, golpes de maior contundência e muito mais efetivo. E aproveitando essa vinda dele para frente e esse avanço a seu favor. Pergunta do André Reis. Faço jiu-jitsu, mas quero aprender alguma luta em pé. Eu fazendo Muay Thai e mais jiu-jitsu, eu me tornaria um lutador completo? Não. Você treinando Muay Thai e jiu-jitsu, você não vai se tornar um lutador completo. Porque a luta é muito mais do que apenas Muay Thai e jiu-jitsu. Tem a parte efetiva de mão, que é a parte de trocação apenas do boxe. Você vai poder refinar muito mais ainda o trabalho de mão. Tem a parte de wrestling, que é a parte que consiste nas quedas. Então a luta não se trata apenas de estar em pé ou estar no chão. Existem as variáveis e a forma de refinar elas. Então você tem que estar um pouquinho à frente, evoluir um pouquinho mais. A trabalhar outras coisas, para que você venha se tornar um atleta completo. Pergunta do Foguinho Lucas. Gostaria de saber se o Muay Thai é uma boa defesa pessoal. O Foguinho, sim, o Muay Thai é uma boa defesa pessoal. Se tratando apenas a parte de pé, se a luta não acabar consequentemente caindo no chão. A luta de pé, como todas as lutas acontecem de pé ou numa situação de agressão, você vai começar na situação em pé. O Muay Thai é uma boa defesa pessoal. Pergunta do Nelson Gomes. Como poderia melhorar a saída do direto que vem em minha direção e poder contra-atacar? Nelson Gomes, dá uma olhada nos nossos vídeos sobre fundamentos do boxe, esquivas laterais e esquivas longitudinais. Lá tem as dicas muito bacanas, como você evitar os golpes retos, no caso o jab, ou o direto, como você falou, e estar contra-golpeando. Dá uma confere lá, que é um vídeo bem bacana e vai te ajudar bastante nessa sua dúvida. Beleza, galera! Espero que vocês gostem. Essa foi a terceira edição do RTF Responde. Continue mandando suas perguntas. Não deixe de clicar em gostei e inscreva-se no nosso canal para continuar acompanhando. Por hoje é só. Até a próxima.